Bom dia, amigo ouvinte, internauta. Hoje iremos falar sobre uma das consequências causadas pela pandemia gerada pelo Covid-19. É sabido que em algumas escolas, as aulas presenciais têm retornado gradativamente. Isso tem gerado angústia em certas pessoas, sobretudo nos pais que têm o dever de proteção em relação aos seus filhos menores. Tem-se visto muitos conflitos, principalmente quando se trata de casais separados, onde a guarda das crianças se dá de forma compartilhada. Alguns pais entendem que as crianças não devem voltar às aulas presenciais e outros entendem que as crianças devem sim voltar às aulas presenciais, pois elas estão estressadas e precisam de socialização. Em decisão recente, em um caso similar, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendeu que pelo melhor interesse de uma criança, ela deveria permanecer assistindo às suas aulas na modalidade online. Essa foi uma resposta judicial dada a um pedido realizado por uma mãe para que fosse suprido o consentimento não dado pelo pai. Esse casal entrou em divergência, pois a mãe entendia que a criança não deveria voltar às aulas presenciais, enquanto o pai entendia que a criança deveria voltar para as aulas na modalidade presencial. Considerando o conflito, o poder judiciário decidiu dessa forma e é importante que nós ressaltemos que não houve uma decisão favorável ao pai ou à mãe, e sim uma decisão que foi pelo melhor interesse da criança. Nesse caso, foi considerado o dever de proteção à saúde e à vida daquela criança. Caso você entre em divergência com seu ex-marido ou com a sua ex-mulher, existe essa solução que é a ação de suprimento de consentimento. Em caso de dúvidas, você pode nos mandar um WhatsApp para o telefone da redação 99273-4353. Eu sou a Nazélia para o Jornal Alerta Geral.